Há 49 anos, prestando serviços e assistência técnica e extensão rural no estado de Rondônia, a EMATER atravessou diversas etapas e mudanças no setor rural. Tudo para trazer o progresso ao homem do campo, ligando tecnologia à produção. Hoje a EMATER completa 49 anos de existência, foi fundada dia 31 de agosto de 1971, onde foi através de uma associação que foi juntada para poder começar a dar assistência técnica aos produtores rurais no estado de Rondônia. Nesse ano de 71, onde iniciou o período de colonização no estado de Rondônia. E de lá para cá a EMATER vem se evoluindo, a EMATER passou de uma associação, foi uma empresa e hoje é uma autarquia. Então hoje no ano de 2020, é com muito orgulho que a EMATER Rondônia está presente em todos os municípios do estado de Rondônia, os municípios, nos distritos. A EMATER hoje, nos quatro cantos do estado de Rondônia, tem o escritório da EMATER, onde tem uma equipe multidisciplinar, com engenheiros agrônicos, com veterinários, com técnicos, com a parte social. Todo esse público aí para poder atender os nossos produtores rurais na atividade rural das propriedades. Devido às normas de prevenção ao coronavírus, aconteceu uma live com o governador Marcos Rocha, na manhã desta segunda-feira, para relembrar e comemorar o progresso rural do estado. Queríamos fazer realmente um grande evento, uma festa realmente, para comemorar esses 49 anos da EMATER. Mas devido à questão da pandemia, nós fizemos hoje uma live de comemoração, onde a gente está presente o governador do estado de Rondônia, o governador Marcos Rocha, o presidente da EMATER, Luciano Brandão. Então, assim, nós não podíamos deixar em branco esse dia de hoje. Então, mesmo com o período de pandemia, nós fizemos a comemoração via uma live, via internet, transmitida pelo Facebook, onde todas as autoridades estão parabenizando a EMATER Rondônia pelo seu aniversário. E aí